Eu sou a Nivideia e hoje nós vamos falar a respeito do livro de Esdra. Esdra que era sacerdote, descendente de Arão, o irmão de Moisés. Ele também era chamado de escriba porque ele escrevia muito, estudava muito e passava esses ensinamentos. Esdra liderou o segundo grupo de judeus que voltaram para Jerusalém. Vem contar a história desse grupo que foi liderado por Zorobabel. Esse povo voltou para suas terras e eles resolveram reconstruir o tempo. Esse grupo também ficou muito desanimado com o passar do tempo. Mas depois eles foram encorajados pelo profeta Ageus e Zacarias. O tempo aqui vai ser um dos principais acontecimentos, um dos dois principais acontecimentos que é narrado no livro de Esdras. Outro ponto importante aqui nesse livro é a questão da lei, de restituir a lei para os judeus. E agora nós vamos para um pequeno resuminho de capítulo a capítulo. Então em Esdra, no capítulo 1, temos o cumprimento de uma profecia. O rei Ciro vai permitir que esse povo judeu retorne para suas terras. E aí é o que eu já falei, esse primeiro grupo vai voltar com a liderança de Zorobabel. Lá no capítulo 2, nós vamos ser a lista dos exilados e é aquelas partes que eu simplesmente gostaria de pular. Gente, quando vem aquele tanto de nomes assim, aquelas listas de nomes, ou mesmo aquela questão das descendências, eu juro que eu tenho vontade de passar para frente. Aqui nós também vamos ver, até o capítulo 4, que eles vão tentar reconstruir o tempo e vão começar pelo altar do tempo. Mas com as reclamações dos samaritanos, eles vão acabar adiando, parando essas obras. Aí no capítulo 5 e 6, depois de muita interrupção, nós vamos ter a retomada da construção do tempo. Aqui os profetas Ageu e Zacarias vão tomar a frente dessa obra e aí as coisas vão realmente acontecer. No capítulo 7, nós vamos ter que Esdras recebe a incumbência de levar, de liderar outro grupo de judeus de volta para sua terra. E aí o que acontece é que Esdras descobre que muitos dos judeus descumpriram as leis. As leis que eram estabelecidas e eles se casaram com mulheres estrangeiras. E o problema não era casar com essas mulheres estrangeiras, na verdade. O problema é que elas idolatravam outros deuses e acabavam trazendo isso para o casamento. E é esse o grande problema aqui. O problema não é as mulheres em si. O fato de elas serem estrangeiras, não. O problema é que elas iam fazer com que seus maridos se afastassem de Deus. E o que nós vamos ter para encerrar aqui o livro é que essas pessoas que se casaram com mulheres estrangeiras, eles vão confessar os seus pecados e vão se separar. Esse é um livro bem curtinho da Bíblia que eu particularmente gostei. Não é um dos meus preferidos, mas é um livro muito bom. O próximo que nós vamos falar é Neemias. E como sempre eu falo, enriqueça esse vídeo com os seus comentários. Um beijo e até a próxima.